E aí, galera do canal! Estamos aqui continuando a nossa jogatina e hoje nós somos aqui um Iceweaver! E olha só, já encontrei o alimento perfeito. Vamos congelar. Fica frio aí, garotão! Fica frio porque eu tenho que me alimentar e tenho também que levar comida para o meu ninho. Então, isso! Não foi difícil. Bom, tem um trike aqui. Será que o meu ovo já eclodiu? Bom, eu vou levar esse trike. Vamos! Isso! Venha na boca do papá, venha! O lado ruim é que eu fico um pouco pesado, né? Ops, peraí! Eu nem comi! Cara, eu estou tão entusiasmado com o meu fiote que eu nem comi! Desce aí, trike! Fica aí no chão! Pronto, vou pousar aqui. Eu acho que a carne de trike é muito dura, então talvez seja melhor encontrar uma carninha mais suave, né? Tipo um paracerolófus? É, pode ser. Mas primeiro eu vou comer aqui. Para! Dá licença! Vamos comer. Isso! Muito bem. Vamos embora. Cadê o trike? Vem, trikezinho. Vamos! Vai ser comida, fião! Desculpa aí, mas... Já era. Agora, eu vou voltar para a minha região gelada. Espero que... O meu fiote tenha nascido. Nossa, cara! Deixei o bicho cair, velho! Aff! Espera aí que eu vou procurar outro. Vou encontrar outro aqui agora. Nossa, meu Deus! Na água não dá, não. Não dá para eu pegar, não. Porque se eu cair na água ali, para me levantar voo de novo, vai ser uma eternidade. Vou para aquele lado de lá. Talvez eu encontre. Vamos para lá. Vou subir um pouquinho e vou dar um rasante para eu ganhar mais velocidade. Porque se não, fi, não dá. Minha visão é muito ruim de longe. Então, eu tenho que me aproximar dos lugares para eu ver. Vamos lá. Olha só. Parasaurolophus? Não. Tartaruga morta ali? Não. Mush-ups? Não, também. Ah, tem um basilossauro morto ali. Eu não vou comer isso, não. Só quero levar comida para casa. Olha, outro brontão ali. Sorte que eu já comi um inteiro agorinha, hein? Caramba, finalmente. Encontrei um trike. E aí, trikezinho. Tudo bem? Fica frio aí. Hehehe. Ah, morreu. Vou comer isso aqui. Muito bem. Agora isso aqui eu levo embora. Vamos embora. Vem comigo, menino. Fique brabo, não. Vamos lá. Nossa, ele está me atacando, cara. Ei. Caramba. Desista, trike. Nossa, ele está me regaçando todinho aqui, velho. Cadê a direção da minha casa? É lá. Olha. Hehehe. O bicho não desiste, não, hein? Uh! Dá um 360 aqui com você. Dá uma boca, garoto. Vamos. Ficar tontinho da vida agora. De novo, vai. Cadê a minha casa? Eu acho que é naquela direção ali. Logo mais eu chego lá. Rapaz, eu tive que aguentar o caminho todo com o tuminho batendo, velho. Calma aí. Nossa, olha. Olha, o bicho não para, velho. Desce aí, vai. Fica frio aí. Ó. Que bichinho mais chato, meu. É. Vai, está vindo me atacar. Bom, agora que meu fi, né? Agora que a gente já está perto do meu fi, fica frio aí. Isso. Pronto. E aí, fiote? Fica mais frio aí também. Vamos. Tem que nascer, garotão. Está demorando muito. Vamos. Agora eu vou ter que esperar, né? Eu vou aguardar e quando ele dá as caras aí nesse mundo, eu volto. Finalmente meus filhotes nasceram, mas algo triste aconteceu. Bom, nasceram jinhos. Mas esse estaria longe de ser o problema se não fosse pelo fato de que um deles nasceu morto. E logo o que era igual eu. Já o que é igual a mãe, está de boa aqui. E vivão e forte. Já até comeu a carcaça de trike todinha. E em relação à mãe deles, é simples. Depois que ela botou o ovo, alguns uivernes nos atacaram e ela fugiu. Fiquei só eu tomando conta. Vai fazer o que, né? É, já que está tudo ok, eu vou buscar mais comida. Para vocês continuarem. Opa. O que é que esse uiverno está fazendo aqui? Venha cá. Venha cá. No meu território? Nem pensar. Toma. Vamos. Vem cá. Vem cá. Nossa. Venha cá. Nem. Congela aí, garoto. Fica frio aí, moleque. Puxa. Ih, rapaz. Tem mais. Toma. Isso. Já foi um. Agora falta você, né? Toma. Congela aí. Fica frio. Vamos. Eita. Me derrubou. Nossa. Eu acho que eu embaracei uma árvore ali. Fica frio aí, garotão. Vem cá. O meu território? O meu território gelado. Fire aqui. Vou pensar. Antes que você descongelar, já está na vala. Toma. Morre. Morre. Muito bem. Agora não. Opa. Tem outro ali. Nossa. O que esses caras estão fazendo aqui, meu? Ih. Fica frio, garoto. Fica frio aí. Olha. Esse aqui está bem ágil, hein? Está congelando. Outro meu poder de gelo. Não é qualquer um que resiste, não, fião. Não é qualquer um, não. Aqui, ó. Isso. Muito bem. Fala para tudo. Vamos embora. Vou ficar esperto aqui no território, porque... Nossa, cara. Tem mais. Toma. Caçando em meu território. Olha só o mamute. Ótimo. Esse mamute já vai servir o meu filhotão lá. Toma. Vamos lá, mamute. Vou te ajudar. Para depois você ajudar a mim. Nossa. Está soltando fogo ali, cara. Não. Toma. Isso. Boa, mamute. Bora, vem. Vem cá. Ó, eu não sei se eu consigo carregar esse mamute. Talvez seja muito pesado. Deve dar o tamanho dele. Eu vou pintar. Ah, não dá para pegar, não. Muito pesado. Eu vou lá perto do meu filhão. Eu não sei se tem mais um inverno por aqui. É melhor prevenir do que remediar, né? Vião. Ah, está tudo de boa. Será que tem mais um inverno aqui, cara? Eu acho que não. Deve estar limpo. Eu espero que esteja. Tivinho. Um águia. Nem pensar. Vamos. Não, não. Não. Bom, isso aqui é o como, né? Só no como invernos para não fazer... ... ... ... ... ... Abertura Vamos limpar esse território aqui. Se bem que eu vou estar no ninho, então talvez nem precise eu estar sacrificando essas águias. Vou pegar o xalicotério e vou dar o fora. Xalico, vem. Vai ser comida de baby urvério, vamos. Carinha fresca pro meu fiotão, rapaz. Vambora. Ele tá achando que tá passeando, ó. Nem reagindo tá. Isso aí, garotão. Vambora. Tá gostoso aí, né, fi? Relaxa, vai ficar melhor agora. Vem cá. O fiotão tá aqui. Isso. Quebra. Quebra. Morre. 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 Errei o gelo. Vamos, morre. Fungela aí. Isso. Fica no ponto pro meu fiotão comer. Meu fiotão gosta de comida fria. Caramba, chegou a gente esse pinte, hein. Aê. Oxi. Pronto, fiote. Tá na mesa. Muito bem, gostei. É só eu continuar cuidando de você, até que você chegue à fase adulta para poder me ajudar nas caçadas, não é? Então, a nossa jornada continua. Teixeira. Teixeira. Perfeitos. O cheец. Abertura